Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aos destaques desta sexta-feira, 19 de junho de 2020. Pois é, foi um plantão policial bastante calmo, não tiveram muitas ocorrências. Uma delas foi de duas comerciantes que procuraram o plantão policial para registrar que na manhã de ontem elas flagraram um jovem de 18 anos furtando o estabelecimento delas. Vamos à história, aconteceu o seguinte, esse rapaz é primo de uma das proprietárias de um chai. O chai é um trailer de bebidas, popularmente conhecido como chai. E uma delas viu esse rapaz saindo pela manhã, por volta das sete da manhã, saindo do trailer. Quando ela se aproximou para entender o que aconteceu, ela viu que esse rapaz estava muito embriagado, tinha ali consumido várias bebidas, então ele furtou as bebidas dentro do chai para consumir. Ali, ao todo, ele deu um prejuízo de 300 reais para essas comerciantes, sendo que ele consumiu uma garrafa de vodka, aliás, uma garrafa de uísque, três garrafas de vodka e várias cervejas. Enfim, esse caso aconteceu lá no parque Nossa Senhora das Dores, as duas proprietárias registraram essa ocorrência de furto, e esse rapaz agora vai ser investigado na justiça pelo crime que ele cometeu. Enfim, teve um outro caso que a PM localizou um adolescente de 16 anos que é considerado um dos suspeitos de um assalto que ele praticou ali em uma farmácia na Vila Cláudia. Eu digo ele praticou porque ele mesmo admitiu para os policiais, ao ser flagrado, que de fato ele era um dos dois assaltantes que participou desse roubo. O caso aconteceu na quarta-feira, né, dois rapazes entraram nessa farmácia e câmeras do circuito de monitoramento registraram a ação. Os policiais já tinham visto essas imagens, já tinham ali a imagem dos rapazes que cometeram o crime, e ao cruzar com esse adolescente no anel viário, esse adolescente pilotava uma moto sem placa. Então já começou ali que levantou a suspeita dos policiais, e então os policiais resolveram averiguar melhor. O rapaz pilotava essa moto que tinha a numeração raspada, porém com a numeração do motor eles viram que até então não tinha nada de lícito, mas tudo isso ainda vai ser investigado, afinal ele era um adolescente, não tinha carta para dirigir, e ele disse que comprou essa moto, mas não se sabe de quem, afinal ele não tinha documentação. Enfim, o adolescente foi levado para a delegacia, o caso foi registrado, é um ato infracional quando é praticado por adolescente, né, mas ele acabou sendo liberado ao final da ocorrência. Esse jovem aí agora fica à disposição da vara da infância e da juventude, e foi liberado para um maior de idade responsável. Essas são as duas ocorrências de destaque, tem mais ocorrências lá no Rápido Noir, é só você entrar no nosso portal, e aqui no nosso canal do YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, tem mais vídeos ao longo do dia, é só você se inscrever e ativar aquele sininho, e quando tiver um vídeo novo, uma novidade, uma notícia, você vai ser o primeiro e a primeira a saber. Eu volto na semana que vem com mais destaques do Plantão Policial, um bom final de semana para você, um bom final de semana para o pessoal aí do estúdio. Até mais!